Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para mostrar para vocês as meninas Que elas vão fazer o desafio do dia E você também O desafio do dia, hoje eu, a Emily, a Mariana Eu não, a Mariana tá bom A Mariana vai, vai ser a, né, que vai gravar tudo aqui Eu, a Fernanda e a Emily Ah, segue, segue, segue na descrição Oi Segue, me senta, pera Segue lá, segue, segue, segue Vou deixar aqui na descrição o canal da Emily Emily Maisa, viu na descrição da Mariana É, Mari Games, tá gente? Dá like no canal dela Com Y, tá bom? É, com Y Então, vai começar A gente vai dar um cortinho Vou dar um cortinho Depois a gente vai voltar para mostrar para vocês Todo eu, a Fernanda e a Emily pulando nessa piscina, gente Tá muito gelado Muito gelado, olha o sol, não tá nem batendo aqui Essa piscina tá tão gelada Que eu acho que se fosse uma gelada eu já estaria congelada, igual um cubo aqui Olha isso, gente Que gelo Vê mais de perto Meu Deus Que isso Então, gente A gente, ó A pessoa tá tão com frio Que olha isso Ela entrou junto comigo, gente A Fernanda Ela entrou junto comigo Só o gelo, né? Então, pessoal Se inscreva Ative as notificações E segue, segue, segue A gente vai mudar um único cortinho Para mostrar essa bela piscina gelada O sol não tá pegando Porque a casa é alta Olha, gente A casa é alta É de três andares É tão alta que o sol que está ali Olha lá o sol, gente A única coisa que ele tá pegando é só aqui no chão Porque ali nada pega Então, pessoal A gente vai mudar um corte E depois voltamos para vocês Então Vamos dar um pequeno corte Esse aqui já voltou Voltamos Voltamos, galera Tudo bem Então Vai começar Essa aqui já tá de roupão Mas ela vai tirar a gordinha Vocês querem que a gente faz o quê? Põe aí no comentário Que a gente vai fazer no próximo vídeo Eu quero que vocês dão A meta de hoje é de 50 mil likes Ela tá mostrando 50 mil likes E vamos nessa A gente vamos A gente vamos dar um pulo nessa piscina Eu vou dar um pulo E nós vamos brincar na piscina Brincar na piscina Nesse gelo Olha o que a gente tá fazendo por vocês Olha o que a gente tá fazendo por vocês A gente vai pular Da portal Fazer o que vocês quiserem Olha isso O que vocês quiserem Não se aproveite Não se aproveite Vamos no canal Ou no próximo canal Ou no gorro Vamos, gente É nesse momento Então No próximo canal Não No próximo vídeo Então vamos nessa Eu vou deixar essa parte cinza Tá, beleza Galera Eu vou ser a última Porque Vai ter que ir Ai, gente Ela tá tão quente Gente Ó, gente Essa água Tá só o gelo Mas Imagina Essa aqui Se vocês tivessem vendo Essa água Olha Sentindo Sentindo Essa água Vocês Iam se apaixonar Porque Essa aqui Tá quente Tá quente Opa Bugou Tá quente Vamos Bora Eu vou ser a última Pra A melhor A segunda A melhor Primeira Gente A água Tá quente Bota o que Tá quente Mas você vai No primeiro pulo Já fica lá Pra você Sessar Da o segundo pulo Vem Eu te mato Não Relaxa 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 Gente Ela vai gravar tudo Tem que ficar em pé Pra você gravar ela pulando Comanda Vai ser Tá quente Fica Isso, galera Vai ser Agora é você Ela falou que não valeu Então Isso Fê Boa Gente Ela tá entendendo Que eu vou Galera Então Todas elas pularam Faltam só a brincadeira De vocês duas E você Não Deixa que nem Vai Núni Pra vocês Contar Eu vou dar O pulo As meninas Nem me esperaram Lá dentro da piscina Pra gente brincar Mas eu vou Tá corajosa Tá gelada Pra caramba Tá ou não 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 Gente Fernanda Pega a minha toalha Pra com o poder Né Pera Não Para de enrolar Eu já vou Vai Me grava Me grava Eu quero um zoom Nisso Espera aí Gente Mira lá Pra tudo Então galera Nós vamos pular Ela tava dando Abisos Importante Que vai virar Hoje à noite E eu não vou Chegar perto Da piscina Eu sei que você vai Querer Hoje Bora Que frio Eu tô sentindo Nem de Nem de Porque aqui Deve estar Aí A gente Vamos pular Vamos ficar Vai logo Garota Pula Dá like Dá like Eu vou ficar Do prato dela Gente Pra ver se ela vai Pular Dá like Porque Essa piscina Tá no gelo Gente Vamos ficar Percina Se nem Se nem Fora da piscina Já tá gelada Então vamos Gente Eu vou ficar Percina Pra ver se ela Pular Então me dá Pra ela Né Eu cumpri E é o que Um Dois Três E Ah Não 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 Tá gelada Tá gelada Tá gelada A minha mãe Me puxou Gente Tá muito Ai Aperta a cabeça Eu acho que tá aqui Eu preciso Vai ficar Tô Meu Deus Ai Meu Deus Eu preciso sair De seu piscina P texto Vamos Gente Eu preciso sair Ai Denk Eu vou te afogar Ai, ele só botou uma pedra Piscina urgente Eu não passo Vou dar um mergulho pra ver se passa Perdona Me ajuda Ai, ele não quer deixar o pai ir por ali Eu dei o cifre Não posso, não fui nada Não posso, não fui nada Não posso, não posso, não posso, que ninguém é Tu vai brincar Não me empurra Não, não vai Meu Deus Gente, eu não posso me derrubar Fora a terra Fora a terra Essa pessoa não quer deixar o saído Gente Vai de perto de mim Então, galera Nós conseguimos Dá um like E Tchau Corajosa Tchau, galera E falou Fui